Oi meus amores, estamos aqui em mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal Porque eles trouxeram aqui meu namorado limpefeito, maravilhoso Pra fazer uma trollagem, pessoal Muito top Gente, seguinte, a gente tá aqui na casa do João Vitor Mais específico no prédio dele, né? E aí, gente, a galera não chegou ainda A gente marcou algumas gravações e tal Porém, a gente decidiu fazer essa trollagem E aí, eu vou falar pra eles, simplesmente Que eu e o João, a gente quer ser papai A gente quer ter uma nova vida Mudar o status Vamos mandar esse texto e a gente vai captar o que eles vão falar, né? Porque vai que alguém vai falar Não, pera aí, gente Você acha que alguém vai falar, tipo assim, não? Eu acho que eles vão apoiar Eu também acho, eu acho que todos eles vão apoiar Acho que talvez só a Carol fale, tipo, alguma coisa de... Será? Tá pronto? Eu acho que a Carol vai ser a primeira a falar assim Eu quero, tá? Porque ela sempre fica falando Dora, aí tem que casar, aí tem não sei o que É, desse jeito Mas vamos ver o que eles vão falar, tá bom? Antes de qualquer coisa, você deixa muito like nesse vídeo, hein? Muito like Aí ele falou que a cria puja um silva do irmão Mas pra gente só tem diferença Na coisa que a gente fala, isso é o Cláudio da Abenú Nossa, gente, essa barra que faz uma mudança aqui dentro de um quarto de uma barra O que que tá um barra? Você não tem de hoje? Tá fora da barra, gente Não, eu tô isso Eu não ouvi ter isso com a mão nele de hoje, né? Essa aí já tá enquedrada no segundo dia, essa barra Mas aí, então, é um precinho bom pra mim A barra não tem nada É isso? Não, ok Eu falei que eu não vou sentar Não, eu falei que eu não tava lá Fica colocando barriga na rua Gente, não é essa Assim, o que eu tenho Essa aqui é Não, é verdade Mas eu vou te fazer aqui Não, eu vou te fazer, minha galera Tá, eu queria falar um negócio com vocês, velho O que? O que? O que? É assim te fala É assim te fala A minha cabeça tá muito grande Tem Seguinte Fazer Fazer Tipo assim, eu e João Vitor, esse ano, o ano começou agora, né galera? A gente tem que começar o quê? Você vai preparar pra várias coisas Ah, planos Planos, né? Planos E aí, o que acontece? Eu acho Eu acho o cara que eu sou Não, só você Mas vocês não acham que eu sou muito A gente vai falar A gente vai dar um passo a mais E eu acho Eu acho Ela tem que vir e não tem casamento Puta vida, eu Eu acho super Eu acho Eu acho Eu acho Eu tenho três anos ainda, velho Uai, mas ela já tem 25 Mas eu não sei E você já tem 40 anos que casou Mas eu sou neto Mas eu sou neto Mas eu sou neto Ah, ela não é Um passo Você não tem pressão Tipo assim, minha gente Então A gente vai dar um passo a mais E vou ter a convidagem de vocês padrinhos É o que é assim Não, a primeira coisa que você faz É o meu pecinho, ó É o seguinte É o seguinte É Tipo noivar e casar Beleza, ok É uma coisa Só que Na minha concepção de vida Eu Tem algumas coisas que eu tenho mais Tipo Pô, isso aqui vai ser do caramba Vontade Tipo viajar pra Grécia Isso aqui vai mudar muito Nossa cara Obrigada Virei um nálogo agora, né Que é Pô, aqui É isso aí Não, não, a gente fala assim Mas a gente só vai explicar pra ela Que não é É, não Tipo assim, a gente fala muito assim Ah não, vamos morar primeiro Vamos casar lá Depois, né Morar junto, ter filho, não sei o que Fazer tudo bonitinho Só que É o normal da vida É Mas nem sempre Tem que ser desse jeito Mas é porque Vocês fazem a sua história Quem falou que esse é o normal, né É Se a gente for assim de normal A gente não tá aí É verdade Enfim, e aí Eu e João Faz parte seguinte A gente tá conversando isso com vocês Intercâmbio Pelo amor de Deus Vocês são nossos amigos A gente tá conversando com vocês A gente tá conversando com vocês A gente vai conversar A gente vai conversar A gente vai conversar A gente vai falar pra vocês Me deixam falar Aí vocês tavam brigando Eu e João A gente Quer ser papai Poxa Não vai ser papai e mamãe Não vai ser papai e mamãe, né Gente Não vai ser papai 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 A Ana tá com a mala aqui Não, desculpa Eu me desconcei Não vai ser a galera Não vai ser papai Não, mas é que calma É porque eu não entendi nada É porque tu não quer ter Ser pai e mãe assim Antes Primeiro você falou Que você queria casar Aí tipo Ao tempo que foi Você já mudou de ideia Que você queria ser mamãe antes de casar Aí pra vocês Votas ser mamãe Você tem que começar a ir morar junto Eu e João João Vitor vai ser pai na infância É? Não, mas é porque Não nasceu nem bárbaro direito Nem esqueci de ir na pai O que acontece? As coisas São rápidas Entendeu? Vai calma aí É Não, gente A gente vai ir Eu ia começar Eu ia até começar a frica Fala Que ah, cara Enfim Mas então vocês vão É mais fácil pedir a minha noivares Vai começar a morar junto E já Nossa Esse carro é mó de neve do caramba Entendeu? Uai, mas pra ser pai Aí a gente vai construindo Nossa É Temos uma conservação E outra Se acontecer Não, eu apoio Eu apoio Vocês querem agora? Eu apoio Calma aí A gente tá entendendo de todo mundo Vai Eu apoio Acho super top Porque é um nenenzinho aqui pra gente Ele é animado muito Entendeu? É ok É ok É ok Olha a relação Pra mim tá chorando Mamar Fazer Fazer Eu tô mal sério Eu super apoio Eu sempre faço pra ela E hoje eu falei que tem que ser a Joana primeiro Ah, mas daí você conversa com Deus Meu Deus Ela quer decidir quantos segundos deu o filho Ela quer decidir o nome da criança Tem que vir a Joana Ai O sexo da criança Enfim, vocês vão gostar de entender a aparência É, vocês dois são de outra Posso dar a minha opinião? Ah, dá Gente, imagina ela grávida Ela não deixa eu falar Pega o bastão da fala Eu mando papai Vai Eu acho Já que vocês liberaram a minha opinião Eu acho que você é para ambos Ambos Porque assim A partir do momento que você tem um filho Acabou tua vida Ele tá indo pra papai Nossa Fica movida A filha pensa Chupa papai Chupa Em dia 10 Acabou tua vida Porque você vai viver pro teu filho Nada a ver Nada a ver Você vai querer realizar os sonhos dele Você vai querer, entendeu? Vai dar toda atenção pra ele Vai ter coisa que vocês vão querer ir Puta, vai ter a festa de não sei quem Vai ter que cuidar do bebê Vocês vão ter que abrir mão de muita coisa Da vida pessoal de vocês pro filho E não sei se vocês já realizaram tudo Que vocês querem realizar Não, a gente tem muita coisa que a gente quer Obrigado por não ter interrompido Em meio de 5 segundos Mas eu achei que sei lá que vocês vão Eu agora Eu Assina em baixo o que o Brinha falou Que realmente é o que eu penso Porém O que você vai fazer É Nossa, se vocês fizeram Nós vão ser o seu melhor tio da vida Pra criança Independente de se é homem ou mulher Nós vai ser o melhor tio da vida Só que eu acredito Que ele tá muito cedo ainda também Dito isso Eu tenho quase 30 anos Eu acho que se acontecer Eu tô passando do tempo Vocês estão Eu tô passando do tempo É Eu acho assim Eu acho daqui uns 3 anos vai ter pesado Nossa, nunca Ela vai fazer 4 e tanto Daqui 3 anos não Daqui 3 anos você vai ter quanto, minha filha? Então, por exemplo, falando da nossa idade Da minha idade Então, vamos lá Bom, enfim Eu só queria dizer pra vocês que isso foi Um teste Um teste Um teste do que? De palhaçada Um teste Porque eles estavam gravando tudo Um teste Falei gravando Ele está consciente Fala amor Agora fala Agora deixa eu falar agora Fala 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 Eu não vou tocar com os nenes Fala Fala Eu quero falar Qual as suas opiniões? Eu acho que Foi assim Bem ruim A vontade de vocês E a gente falou E ficou um silêncio Neném E ficou uma coisa assim estranha Uma coisa assim Até a Carol ficou de ruim É porque eu achei que era casamento Eu achei que era casamento Virou um pouco caótico O que eles acharam aí? O que eles acharam desses 3? Não Eu achei que assim Nossa Eu esperava mais Eu esperava mais do que? Sei lá Uma empolgação Caramba Legal Eles vão casar Ai eu perdi Ai eu perdi Ela sabe uma coisa Ai eu perdi Ela sabe uma coisa Mas também é chocante né A gente chegar do lado e falar assim Noivado que nada E falar É realmente E ainda nem ganhou um assunto A gente não conseguiu Não tem consciência Quieta que você tava Você não sabe de nada É da vida Ela tava criticando a gente Antes Aí agora detalhe Ela mudou de opinião Duas vezes Primeiro ela ficou assustada Depois ela Ai eu quero É muito cedo Não, mas é que eu acho que a Ana vai ficar linda grávida, eu acho. Eu também acho, eu também. Ai, eu não quero nem pensar nisso, velho. Nem, por quê? Eu vou ser dramática, eu vou chorar. Meu Deus do céu. Mas eu vou fazer todas as suas vontades. Cara, não vai mudar muito o que vocês fizeram hoje, né? Porra, falou que foi dramática, hein? Olha, ela tá mostrando um símbolo atrás das costas do cara. Mas eu não posso mostrar isso pra vocês, que é falta de respeito. Mas é isso, gente! Se vocês gostaram dessa trollagem, deixa muito like, se inscreva no canal. Ativa o sininho que está vendo aqui de segunda, às 6 a 7 horas da noite. Um beijo! Dá like se você quiser o Baby Joana e a Gabriela. É, dá like se você quiser o Baby Joana e a Gabriela. Tchau!